Tu vem de uma família já ligada à luta, né? A gente até conversou lá no evento da KTO, porque o teu pai, primeiro, que é invejável a preparação física dele com a idade que ele tem hoje em dia, né, cara? E ele era lutador, tu é lutador e o teu irmão também é. Como é que começou essa paixão, esse amor pelo boxe? Qual foi a influência do pai de vocês nessa trajetória de vocês até aqui? Então, meu pai, ele era lutador de vale tudo, né? Meu pai fez poucas lutas de boxe, né? E aí, ele foi criando a gente já no caminho do esporte, sem obrigar, mas sempre ensinando que o esporte é bom para a saúde, o esporte salva a vida, que o esporte é um caminho bom, entendeu? Então, e aí foi indo no esporte, foi aprendendo boxe com ele, né? E aí, viajamos para a seleção, voltamos para a casa novamente, né? Então, aí, meu pai foi o início de tudo, a base do boxe foi com meu pai. Meu pai me ensinou, ensinou meus irmãos também a lutar. E aí, até conquistar a medalha olímpica, nós chegamos a bater em pé de bananeira, que não tinha academia, não tinha uma estrutura de boxe, né? De uma academia top de linha. E aí, até chegar na medalha olímpica, a gente estava batendo em pé de bananeira, fazendo história no pé de bananeira. Pô, bacana demais, cara, bacana demais. Porque, pelo que tu fala, vocês começaram com uma dificuldade, o que é natural, né, nesse início. E tu foi muito novo já medalhista olímpico, em Londres, né? Contrariando, inclusive, muitas expectativas, porque tu era um cara muito novo, tu era um cara que a gente pode dizer que era iniciante no boxe, né? E ali, eu posso estar muito enganado, mas depois daquilo dali, eu notei que tu começou a aparecer mais na grande imprensa, digamos assim. Em Rede Globo, nessas coisas assim, nesses canais grandes. E como é que é a função da exposição pra cabeça de um profissional de artes marciais? Porque, cara, muda tudo, né? A gente começa a te trazer holofotes, começa a te trazer entrevistas. Como é que faz pra isso não subir pra cabeça, entende? Pô, tu tá com o teu rosto ali exposto direto numa Rede Globo de televisão, no SBT. Como é que faz pro cara daqui a pouquinho não começar a se achar demais, a virar uma espécie, sentir uma espécie de celebridade? Porque a gente vê muito isso no futebol, né? Eu adoro, por exemplo, o Neymar. Adoro ele, mas hoje é um cara que ele tá muito mais estrela do que um jogador de futebol. E que papel teve isso nesse teu, digamos assim, início no boxe? E como é que tu não deixou subir pra cabeça, cara? Então, o meu início foi muito sofrido. Já meu pai, eu e minha família moramos em Baile Ponte. Já não tivemos a mão de morar, entendeu? O pai era despejado de casa sem poder morar de aluguel, entendeu? Então foi muito difícil. E aí, cara, depois de conquistar a medalha olímpica, você acaba virando o alvo de vários jornalistas, a galera quer fazer você aparecer e tal. E o que não faz você perder a sua humildade é a raiz, é da onde você veio. Você manter que você veio do simples, veio da batalha, você veio lutando pra conquistar aquilo. E quando conquistar aquilo ali que você quer conquistar, você não vai abandonar tudo que você conquistou. Você vai continuar sendo ainda com a pessoa. com a pessoa que você sempre foi, entendeu? Não vai mudar. Acho que dinheiro, medalha, troféu, coisa assim, não muda a pessoa dentro. Acho que a pessoa só se mostra quem é no futuro, entendeu? Então, como eu vim de família muito humilde, eu vim de família simples, família humilde. Então, eu conheço a minha raiz. Eu sei que não é uma medalha, é um cintão do mundo. que vai me mudar. Porque eu lutei pra chegar. E torço também pra um amigo, um companheiro chegar também. Então, eu cheguei, entendeu? E aí, eu cheguei, entendeu? E aí, eu cheguei, entendeu? E aí, eu cheguei, entendeu? Obrigado.